Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa Apesar da chuva, estamos aqui, né? Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, à nossa reunião Nossa irmã Valéria vai fazer a palestra de hoje Vamos fazer o nosso momento de reflexão E depois fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje Obrigado, Mestre Jesus, mais uma vez pela oportunidade Que possamos, na noite de hoje Sermos bem inspirados e auxiliados pelos espíritos protetores, trabalhadores desta casa Que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que é que viemos buscar Baseados na doutrina, que nos eleva, que nos conduz com certeza à verdade Obrigado, Mestre Jesus Que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso Que assim seja Valéria Boa noite a todos Vamos aproveitar, né? Mais essa oportunidade nessa noite aí chuvosa Essa terra nossa, né? Que adora essa chuvinha A gente agora reveza entre o inverno e a chuva Mas tá bom, é assim que a gente Estamos submetidos a tudo isso aí Que é uma lei da natureza Que nós não podemos interferir E hoje, como a gente está aí se aproximando do Natal Esse mês a gente escuta muito, né? Se falar em presente, em caridade Eu escolhi aqui pra gente refletir hoje Sobre a caridade realmente Como Jesus a entendia E também Uma outra virtude Que nós devemos aprender a cultivar E que pra nós ainda, espíritos imperfeitos É muito difícil Que é a paciência Nós somos extremamente impacientes E a gente precisa realmente exercitar essa virtude Que nos auxilia tanto Que pra nós ainda é difícil de praticar Porque a gente às vezes acha, né? A gente fala, ah, perdi a paciência E a gente não tem Porque quando a gente tem uma virtude A gente não perde A gente é no máximo tolerante E a nossa tolerância anda bem pouquinho, né? Então vamos lá, ó No livro dos espíritos Na questão 886 Kardec pergunta o seguinte Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade Como a entendia Jesus? E olha a resposta Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições alheias E perdão das ofensas Olha os três itens aqui Que a gente já encontra como resposta Como entendia Jesus É claro que Jesus Quando aqui veio dar o seu exemplo Ele já era um espírito puro E é claro que ele aprendeu em outros mundos Também todas essas virtudes Porque como nós foi criado Simples e ignorante E como já veio aqui no planeta Quando aqui encarnou Veio demonstrar Através do exemplo Através dos pensamentos Como fazer isso aqui Então essa aqui é realmente a caridade Porque a caridade material É a mais fácil da gente fazer Nessa época a gente vê as pessoas Com esses impulsos aí de caridade Às vezes distribuindo cestas básicas Vai numa instituição E dá algum dinheiro, alguma coisa Acha que está com o problema resolvido Mas não é bem assim Vamos lá de novo Para a gente prestar bem atenção Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições alheias E perdão das ofensas Olha como a palavra caridade No seu sentido real Ela abrange tudo Todas as nossas relações E principalmente aquelas relações Mais tumultuadas Dentro da nossa casa No nosso ambiente de trabalho São essas oportunidades que a gente tem De exercitar essa caridade Aí vem um comentário de Kardec Que diz o seguinte O amor e a caridade São complemento da lei de justiça Porque amar ao próximo É fazer-lhe todo o bem possível Que desejaríamos que nos fosse feito Tal é o sentido das palavras de Jesus Amai-vos uns aos outros como irmãos A caridade, segundo Jesus Não se restringe à esmola Mas abrange todas as relações Com os nossos semelhantes Quer se trate de nossos inferiores Iguais ou superiores Ela nos manda ser indulgentes Porque temos necessidade de indulgência E nos proíbe humilhar o infortúnio Ao contrário do que comumente se pratica Se um rico nos procura Atendemos-lo com excesso de consideração e atenção Mas se é um pobre Parece que não nos devemos incomodar com ele Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável Mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação O homem verdadeiramente bom Procura elevar o inferior aos seus próprios olhos Diminuindo a distância entre ambos E realmente é importante a gente observar isso Porque a gente tem essa superioridade A gente tem esse defeito, muitas vezes Na maioria das vezes De nos acharmos realmente superiores ao nosso próximo De achar que a gente tem mais importância E todo mundo tem importância Todo mundo tem o seu valor Todo mundo gosta que os seus sentimentos sejam respeitados E gosta de ser respeitados Nós gostamos de ter atenção De ser bem tratados Mas nem sempre nós observamos isso Na nossa prática com o nosso semelhante A gente quer tudo de bom pra nós Quer toda a paciência Quer toda a indulgência Mas na maioria das vezes Nós não estamos dispostos A tratar o nosso próximo assim Então a gente vai viver sempre nessa confusão Nesse egoísmo Nessa indiferença Olhando o outro como se ele fosse menos importante do que nós Não Porque a dor Ela é iguala a todos nós Diante da morte, por exemplo Que é essa passagem Que todos nós Já passamos Vamos passar Todos nós somos iguais Nem o rico Nem o pobre Nem o negro Nem o branco Nem o asiático Nem Ninguém É diferente No momento da morte Todos vão ficar E as virtudes As paixões que nós temos É que vão conosco Isso não há diferença O rico não vai levar A sua riqueza Muito pelo contrário A riqueza Muitas vezes Ela estimula o espírito A ficar apegado cada vez mais à matéria Então a gente precisa observar Que não é a caridade só material Nós estamos falando de uma caridade Que abrange tudo Todas as relações Isso é importante demais A gente observar E aprender Para que a gente Entenda Para que a gente compreenda E comece realmente A se exercitar Nessa prática Da caridade Ser paciente Como nós vamos ver aqui Falar da paciência E aqui na questão Oitocentos e oitenta e sete Jesus Kardec pergunta Jesus ensinou ainda Amai aos vossos inimigos Ora Um amor pelos nossos inimigos Não é contrário As nossas tendências naturais E a inimizade Não provém De uma falta de simpatia Entre os espíritos E a resposta dos espíritos Sem dúvida Não se pode ter Para com os inimigos Um amor terno e apaixonado E não foi isso Que ele quis dizer Amar aos inimigos É perdoá-los E pagar-lhes o mal Com o bem É assim que nos tornamos Superiores Pela vingança Nos colocamos Abaixo deles Olha que importante Amar aos nossos inimigos É claro Que a gente não pode É simples Da gente observar isso Na nossa vida cotidiana Quando a gente Está na presença Ou seja Na nossa casa mesmo Ou no ambiente de trabalho Quando se aproxima Uma pessoa amiga De quem a gente gosta muito A gente sente um bem-estar Muito grande É bom estar Na presença Daquela pessoa Nos traz paz Nos traz sentimentos Realmente bons Mas na presença De uma pessoa Que a gente não gosta Que a gente tem Uma antipatia Ou que já nos prejudicou Numa relação antipática A gente experimenta Ao contrário Há uma aversão O coração da gente Dispara É desagradável A presença Daquela pessoa E é claro E é claro Que Jesus Ele sabe Sabendo disso Não poderia falar Que a gente tivesse Porque até Seria até uma hipocrisia Ele falar Para amar os inimigos Se a gente não se sente bem Uma pessoa que nos quer mal É claro Que a gente tem dificuldade De se relacionar A gente tem dificuldade De confiar Naquela pessoa Mas já Não querer o mal Para aquela pessoa Se na vida Se apresentar Uma circunstância Em que a gente Possa estender a mão Para aquela pessoa Que a gente faça Que a gente ajude Aqui Todo mundo já deve ter escutado José Manuel contando Nessa tragédia Que teve aí em janeiro Lá no sítio Que ele tem Campo do Coelho Dois vizinhos Que eram inimigos Há mais de 20 anos Não se falavam E na tragédia Um desses vizinhos Realmente perdeu Entes queridos Passou por uma situação difícil E no momento Da dor Do sofrimento Aquele vizinho lá Que era inimigo É que foi socorrer É que foi ajudar E hoje A inimizade se foi Porque às vezes A gente perde realmente Muito tempo Da nossa vida Com essas coisas pequenas Com essas coisas Que nos entristecem E se a gente não puder Realmente conviver Com aquela pessoa Que pelo menos Nas circunstâncias Se apresentando A gente possa ser útil A ela Ou através de uma prece Não desejar o mal Para aquela pessoa Isso já é uma grande coisa Porque a gente quer Às vezes Porque a gente tem bronca De alguém E a gente fica ali Com aqueles sentimentos Lá no fundo Querendo que a pessoa Também se dê mal Que aconteça Alguma coisa de ruim Para ela Então a gente Já orando Por aquela pessoa Já não Se a gente não conseguir Conviver Para fazer o bem Para ajudar Se a gente já Não atrapalhar Já é alguma coisa Porque muitas vezes Na vida A gente pode Não atrapalhar Mas a gente ainda Quer incentivar A gente ainda Quer ficar ainda Com essas coisas pequenas Que fazem a gente Perder um grande tempo Na nossa vida De aprendizado De exercício Porque amar Aos nossos inimigos Não é fácil Amar Compreender Perdoar Aquele que nos quer mal Não é fácil isso Mas se a gente Já começar Pelo menos A não entrar Na mesma sintonia Se ele não gosta Da gente Se ele faz Até alguma coisa Para nos prejudicar Que nós não devolvamos Com a mesma moeda Já é realmente Um grande passo Se a gente observar E aí a gente vem aqui Para o Evangelho Segundo o Espiritismo Onde vamos estudar Sobre a afabilidade E a doçura A paciência Obediência E resignação Então vamos começar lá Afabilidade E a doçura A benevolência Para com os semelhantes Fruto do amor Ao próximo Produz A afabilidade E a doçura Que são a sua manifestação Entretanto Nem sempre Se deve Fiar nas aparências Pois a educação E o traquejo Do mundo Podem dar O verniz Dessas qualidades Quantos há Cuja fingida Bonomia É apenas Uma máscara Para o uso externo Uma roupagem Cujo corte Bem calculado Disfarça As deformidades Ocultas O mundo Está cheio De pessoas Que trazem Um sorriso No lábio E o veneno No coração Que são doces Contanto Que ninguém As moleste Mas que mordem A menor Contrariedade Cuja língua Dourada Quando falam Face a face Se transforma Em dardo venenoso Quando falam Por trás A essa classe Pertence ainda Esses homens Que são benignos Fora de casa Mas tiranos Domésticos Que fazem a família E os subordinados Suportarem o peso Do seu orgulho E do seu despotismo Como para compensar O constrangimento A que se submetem Lá fora Não ousando Impor sua autoridade Aos estranhos Que os colocariam No seu lugar Querem pelo menos Ser temidos Pelos que não Podem resistir Sua vaidade Se satisfaz Com o poder em dizer Aqui eu mando E sou obedecido Sem pensar Que poderiam acrescentar Com mais razão E sou detestado Não basta Que os lábios Que os lábios Destilem leite e mel Pois se o coração Nada tem com isso Trata-se de hipocrisia Aquele cuja Afabilidade e doçura Não são fingidas Jamais se desmente É o mesmo Para o mundo Ou na intimidade E sabe que Se pode enganar Os homens Pelas aparências Não pode Enganar a Deus E muitas vezes Nós agimos assim também Vamos trazer para nós Porque a gente Aqui não está A gente tem que trazer Sempre o que a gente estuda Na doutrina Para nós Será que nós Não agimos assim? Não falamos Não tratamos bem As pessoas E quando a gente Chega em casa A gente pendura a máscara A gente é muito bom Com as pessoas Ou aqui no centro A gente sempre costuma Brincar aqui no centro Alguém passa Dá um esbarrão Pisa no pé Naquela unhazinha Que está inflamada Com aquela unhazinha Encravada A gente Meu irmão Não sei o que E se fosse lá fora A gente quer pegar A pessoa pelo pescoço Não está vendo E a gente faz isso O tempo todo Então a gente precisa Realmente aplicar Esse conhecimento Da doutrina espírita Na nossa vida A gente precisa Interiorizar isso Mudar os nossos pensamentos A nossa forma de agir Porque nós agimos assim Muitas vezes Nós lidamos com as pessoas Como a gente viu aqui O trato social A gente é maleável Flexível E chega dentro de casa A gente não consegue Às vezes lidar Com aquela pessoa É autoritário Quer impor a nossa vontade Ali naquele meio Né? José Manuel Esse dia estava até brincando Aqui Estava falando Que às vezes A pessoa Um homem trabalha E ele tem que Subordinar o chefe Recebe ordem o dia inteiro Aí quando chega em casa Ele tem que mandar Alguém, né? E às vezes ele não consegue Porque dizem que Quem tem o controle E o poder Dentro de uma casa É quem Está com o controle Remoto da televisão Quem manda ali Na situação Então às vezes ele chega Ele não pode Porque às vezes A esposa está vendo Uma novela O filho está vendo Um desenho E ele quer o controle Não pode Ele não consegue Dar ordens Nem lá para a empregada Como ele disse E às vezes vai Implicar com o cachorro Lá vai dar ordem No cachorro Nem o cachorro está querendo Já roja para ele Então acontece muito isso A gente se chateia Com pequenas coisas Chega Quem foi que tirou Isso do lugar Que tem muita mania De organização Então são pequenas coisas Que nós temos Que observar E é nessas pequenas coisas Sim que a gente Pode mudar Nós viemos aqui Com uma missão Cada espírito Nós Cada um de nós Tem uma tarefa A desempenhar Não grandes missões De salvar o mundo Não Porque nós sabemos Que esse mundo Do jeito que está É a escola apropriada Para nós espíritos Que estamos aqui Vivendo nele Então é realmente Nessas pequenas coisas Que a gente Começa a mudar A gente começa A se observar Começa a exercitar Mesmo A paciência A tolerância Porque a gente Porque a gente Vai facilitando A vida Daquelas pessoas Que convivem Conosco Quantas pessoas Quantos pais São autoritários Querem impor O tempo todo A sua maneira de ser Não permitem O diálogo Às vezes Dos filhos Não há conversa E a gente sabe O quanto importante É uma conversa Dentro do lar De um diálogo Realmente Há aquela imposição Muitas vezes São estranhos Ali convivendo No mesmo ambiente Que mal se falam Que mal se conhecem Então é importante A gente observar E mudar Sempre o nosso núcleo Porque se nós Estamos ali Numa família Estamos ali Com aqueles espíritos Encarnados Espíritos simpáticos Espíritos antipáticos É exatamente Naquele contexto Que nós temos Que aplicar Tudo isso Que a gente aprende Com os conhecimentos Da doutrina espírita Porque muitas vezes A gente consegue Realmente Exercitar A paciência Com o vizinho A gente tem muito amor A gente conversa Mas dentro Da nossa casa Ou dentro Do nosso ambiente De trabalho Onde a gente convive Mais intensamente Com aquelas pessoas É mais difícil E é aí Exatamente aí Que a gente tem Que prestar mais atenção Nessas pequenas atitudes Que todo dia A gente vai fazendo As coisas diferentes Quando chegar No final de uma semana No final de um mês No final de um ano As coisas vão estar Um pouco melhores Então a gente Que conhece Tem que ter realmente Essa responsabilidade Em agir Em exercitar Tudo isso A paciência A dor É uma benção Que Deus envia Os seus eleitos Não vos aflijais Portanto Quando sofrer Mas pelo contrário Bem dizei a Deus Todo poderoso Que vos marcou Com a dor neste mundo Para a glória no céu Sede pacientes Pois a paciência É também caridade E deveis praticar A lei de caridade Ensinada pelo Cristo Enviado de Deus A caridade Que consiste Em dar esmolas Aos pobres É a mais fácil De todas Mas há uma Bem mais penosa E consequentemente Mais bem Bem mais meritória Que é a de perdoar Os que Deus colocou Em nosso caminho Para serem os instrumentos De nossos sofrimentos E submeterem A prova A nossa paciência E olha como a gente Tem que realmente Evoluir Nesse entendimento Agradecer Por aquele sofrimento Por aquela dor E agradecer Por aqueles irmãos Que Deus permitiu Que estivessem convivendo Conosco Para realmente Nos colocar a prova E aqui Nós não estamos falando Vamos abranger Um pouco mais Nós não estamos Falando só Dos encarnados Podemos estender Isso para os Desencarnados Também Por que que nós Sofremos influenciações Por que que Deus Permite que isso Aconteça Para que a gente Realmente desperte Porque muitas vezes Pensam como nós Pensam como nós Vão se aproximar Eles aprendem Eles aprendem Eles aprendem Eles aprendem Com essa situação A gente não passa Não passa por nada Por acaso Tudo que a gente Passa tem realmente Um objetivo Aqueles que estão ali Não são Não estão ali Por acaso A gente não Veio ali Naquele meio Naquele núcleo Familiar A toa Tudo tem a sua Razão de ser Embora a gente Às vezes Não compreenda Mas se tudo Tudo que acontece É permitido por Deus E a gente sabe Que Deus Sendo justo Sendo perfeito Não ia permitir Alguma coisa Que nos fosse Prejudicial A vida É difícil Bem o sei Constituindo-se De mil bagatelas Que são como Alfinetadas E acabam Por nos ferir Mas é necessário Olhar para os Deveres Que nos são impostos E para as Consolações E compensações Que obtemos Pois então Veremos Que as bênçãos São mais Numerosas Que as dores O fardo Parece mais leve Quando olhamos Para o alto Do que quando Curvamos a fronte Para a terra Coragem Amigos O Cristo É o vosso modelo Sofreu mais Do que qualquer um De vós E nada Tinha que se acusar Enquanto Tendes que espiar O vosso passado E de fortalecer-vos Para o futuro Sede pois Paciente Sede Cristãos Esta palavra Resume Tudo Então a gente vê aqui Que grande virtude É a paciência Porque a gente Compreende Por que nós estamos Passando por aquilo ali No domingo Eu falava sobre A gente fez um estudo Sobre as causas Das aflições Que são causas Anteriores Ou são causas Atuais Problemas Problemas Cada um Cada um Cada um de nós Dentro de cada lar Cada um sabe Das suas situações Cada um passa Pelas situações E as vezes A gente nem pode imaginar Porque as vezes A gente julga Na maioria das vezes A gente julga Pela nossa visão Melhorar É isso que Para nós Vai ser O grande presente Que nós temos Nós vamos estar Realmente Aproveitando As oportunidades Que a gente Veio aqui Para isso Para evoluir E para ter Trabalhar Todas essas virtudes Aqui Obediência E resignação A doutrina De Jesus Ensina sempre A obediência E a resignação Duas virtudes Companheiras Da doçura Muito ativas Embora os homens As confundam Erroneamente Com a negação Do sentimento E da vontade A obediência É o consentimento Da razão E a resignação É o consentimento Do coração Então vamos lá A obediência É o consentimento Da razão E a gente Começa realmente A compreender Isso melhor Quando a gente Estuda a doutrina espírita Porque a doutrina espírita Ela nos oferece A oportunidade De raciocinar De ver a lógica Nas coisas Realmente Porque a gente Compreende A gente estudando aqui Dentro do livro Dos espíritos Sobre as leis Divinas Nós vamos ver Que perfeição Nada está errado Todos nós Tudo Tudo Está submetido A essas leis E Deus Sendo a inteligência Suprema Causa primária De todas as coisas É claro que criou Leis Compreender Compreender São imutáveis Somos nós Então essa ideia Porque uma coisa Individualmente Espiritualmente A gente compreende Quer realmente Quer realmente Presentear as pessoas Quer dar Presentes E às vezes E às vezes a gente É Porque levam O que levam o fardo Das provas Das provas Que a revolta Insensata Deixa cair O poltrão Não pode ser resignado Assim como orgulhoso E o egoísta Não podem ser obedientes Jesus Jesus foi a encarnação Dessas virtudes Desprezadas Pela antiguidade Chegou no momento Em que a sociedade Romana Pereceria Perecia Nas fraquezas Da corrupção E veio fazer Brilhar No seio Da humanidade Abatida Os triunfos Do sacrifício E da renúncia A sensualidade Cada época É assim Marcada Pelo cunho Da virtude Ou do vício Que a devem Salvar Ou perder A virtude Da vossa geração É a atividade Intelectual Seu vício É a indiferença Moral Digo somente Atividade Porque o gênio Se eleva de súbito E descobre De relance Os horizontes Que a multidão Só verá Depois dele Enquanto a atividade É a reunião Dos esforços De todos Para atingir Um alvo Menos brilhante Mas que prova A elevação Intelectual De uma época Submetei-vos Aos impulsos Que vimos dar Aos vossos espíritos Obedecei A grande lei Do progresso Que é a palavra Da vossa geração Infeliz Do espírito Preguiçoso Daquele Que fecha O seu entendimento Infeliz Do espírito Infeliz Porque nós Que somos os guias Da humanidade Em marcha O chicotearemos E forçaremos A sua vontade Rebelde Com o duplo Que eles perdem Mas nós Somos os maiores Prejudicados Toda vez Que nós nos deixamos Levar por esses sentimentos De impaciência De raiva De intolerância Nós somos os primeiros A sofrerem Essas consequências A gente se sente mal A gente se desarmoniza Espiritualmente A gente sofre Fisicamente Porque a gente Se perde realmente Nesses sentimentos Que são inferiores E os que convivem Conosco também E aqui a gente vai Continuar aqui falando Sobre a cólera Né O orgulho Nos leva A vos julgardes Mais do que sois E não aceitar Uma comparação Que vos possa rebaixar E vos considerardes Ao contrário De tal maneira Acima de vossos irmãos Seja na finura De espírito Seja no tocante A posição social Seja ainda Em relação As vantagens Pessoais Que o menor Paralelo Vos irrita E vos fere E o que os acontece Então Entregai-vos A cólera Procurai-a A origem Desses acessos De demência Passageira Que vos assemelham Aos brutos Fazendo-vos Perder o sangue Frio E a razão Procurai-a E a encontrareis Quase sempre Por base O orgulho Ferido Não é acaso O orgulho Ferido Não é acaso O orgulho Ferido Por uma contradita Que vos faz Repelir as observações Justas E rejeitar Encolerizados Os mais sábios Conselhos Até mesmo A impaciência Causada pelas contrariedades Em geral Poeris Decorre da importância Atribuída A personalidade Perante a qual Julgais Que todos Devem Curvar-se E nós somos assim Agimos assim Muitas vezes Querendo impor A nossa maneira De ser Querendo impor A nossa maneira De pensar E a gente não aceita Às vezes Através do diálogo De uma conversa Sermos contrariados E o tempo todo Na vida Nós vamos nos deparar Com situações Desagradáveis Em que nós vamos Ser contrariados Que a nossa vontade Não vai prevalecer Todos nós estamos A gente não estava aqui falando Sobre a resignação Sobre a paciência Nós não estamos Submetidos a tudo isso Nós não estamos Submetidos a flagelos Destruidores Como nós passamos Agora em janeiro Estamos aí Apreensivos E preocupados Em relação a chuva Porque a chuva Está intensa Mas o que tiver Que acontecer Conosco Vai acontecer Muitas pessoas Se apavoram Fogem Às vezes Querem sair De Friburgo Tudo bem Quem pode sair Para se proteger Tudo bem Queira sair Não tem nenhum crime Nisso Mas não adianta A gente fugir Às vezes Das coisas Que a gente tem que passar Outro não vai passar No nosso lugar Nós tivemos que perecer Se o nosso corpo físico Se dentro das nossas escolhas Estiver a desencarnar Tiver a gente escolhido Desencarnar daquela Ou de outra maneira Vai acontecer E o que a gente Precisa compreender É que o que vai perecer São os nossos corpos físicos Nós não morremos Nós somos espíritos Indestrutíveis Somos espíritos eternos Estamos submetidos É claro A matéria Estamos encarnados De um planeta De provas e expiações Onde tudo isso acontece E isso está Totalmente fora Do nosso controle E o que a gente Precisa fazer Compreender isso E confiar Em Deus Porque se a gente Compreende que Deus É infinitamente justo É infinitamente bom E misericordioso Nada Mas nada Absolutamente Nada Que acontece Na nossa vida É por acaso Tudo tem a sua razão De ser E tudo objetiva O melhoramento Do nosso espírito Porque nós vamos Desencarnar Se formos desencarnar De um jeito Ou de outro Vamos continuar O nosso aprendizado Vamos continuar Mantendo os nossos afetos Vamos continuar Trabalhando Na espiritualidade Sem essa história De que a gente Vai pro céu Ficar lá Naquela Mansuetude Sem fazer nada Tocando harpa Sentado na nuvem Isso não existe Isso é uma figura Alegórica Que alimenta O egoísmo Que alimenta A indiferença Porque cada um Quer o melhor Pra si Cada um Não importa Se só tem essa situação De eu ir pro céu Eu tenho que ser bonzinho Porque eu vou pro céu Ou se eu for mal Eu vou pro inferno Ficar lá eternamente Por que a gente se melhorar? Por que a gente amar Os nossos inimigos? Eu amar o meu inimigo Pra quê? Eu só tenho uma vida Eu só tenho uma existência Eu quero aproveitar Eu quero passar por essa Única experiência Aqui na matéria Da melhor maneira possível Sem que isso Muitas vezes Sem com isso Respeitar o meu próximo Entender os meus limites Entender que eu não posso Fazer as coisas com os outros Que os outros Precisam ser respeitados Isso incentiva em nós Essa ideia O egoísmo O materialismo Porque as pessoas Se atiram a isso As pessoas querem ter as coisas Mas não querem se esforçar Pra amar Não querem se esforçar Pra perdoar Claro que é mais fácil Pra nós fingir Que as coisas não acontecem É claro Que é um esforço Muito grande Da nossa parte É esse trabalho De perdoar De amar ao inimigo De praticar a caridade Como realmente Jesus veio nos ensinar É claro Porque isso é trabalhoso É desgastante É como a passagem do evangelho A porta estreita A porta estreita É a mais difícil É a menos frequentada Por quê? Porque o homem Pra passar por ela Precisa se vencer Não é vencer o outro O problema não está no outro O problema está em nós O egoísmo O orgulho A vaidade Precisa ser combatido Em nós Não é o outro Que é responsável Por nós Não Cada um de nós É responsável Por cada pensamento Por cada atitude Nós é que vamos Responder Pelas nossas atitudes Boas Como entender Eternamente por isso Que os pedaça Nada resolve Nada resolve Que lhe altera a saúde Compromete a sua própria vida Veria que é ele mesmo A sua primeira vítima Mas ainda Há outra consideração Que o deveria deter O pensamento De que torna infelizes Todos os que o cercam Se tem coração Não sentirá remorsos Por fazer Sofrer as criaturas Que mais ama E que mágoa mortal Não sentirá Se Num acesso De arrebatamento Cometesse um ato De que teria De recriminar-se Por toda a vida Em suma A cólera Não exclui Certas qualidades Do coração Mas impede Que se faça Muito bem E pode levar Para fazer-se Muito mal E isso deve ser Suficiente Para incitar Os esforços Por dominá-la O espírito Aliás É incitado Por outro motivo O que ela A cólera É contrária A caridade E a humildade Cristãs E os espíritos Nos dizem Nos seus relatos Que o que mais dói O que mais causa Sofrimento São os sofrimentos Da alma São os sofrimentos Morais São, né Esse arrependimento Que muitas vezes O espírito sofre Essa dor É maior do que Qualquer dor física É a dor do espírito É a dor moral Porque eles se arrependem Muitas vezes Em quantas situações Nós nos colocamos Em que A gente Só se calar Muitas vezes A gente já evitaria Muitos problemas Né Em discussões Em desavenças Familiares E agora Nós estamos Numa época Propícia Infelizmente Para isso Natal Reunião Familiar Muito bom Mas também Tem um outro lado Que as vezes Já começa a confusão De se reunir Na casa de um O que é que um vai levar O que é que o outro vai levar Né Semana Eu sempre brinca com isso As vezes chega um Com um bolinho de bacalhau E o outro chega Com aquele refrigerante Tobi Né Aquela coisa assim Ah fulano E já começa uma desavença Porque a gente sabe Que o ambiente familiar Estão afetos E desafetos Espíritos simpáticos E espíritos antipáticos Então muitas vezes Se esquece Do espírito ali Natalino De se comemorar E é um campo aberto Para as desavenças familiares Para a fofoca daqui É o que acontece Nós estamos submetidos Nós somos espíritos inferiores E muitas vezes Nós nos perdemos Nós nos envolvemos Em situações Que nós poderíamos As vezes evitar Sendo tranquilos Sendo um pouco humildes Resignados Esperando a oportunidade Certa para conversar E em quantas Quantas discussões Quantas desavenças Vão terminar em briga Terminam as vezes Em crimes Passionais De morte Por que? Porque não se soube Controlar Ou compreender Essa coisa É claro Que em muitas situações Da nossa vida A gente tem raiva A gente se entristece A gente fica revoltado É claro Isso é inerente ainda A nossa inferioridade Isso faz parte Do ser humano Não adianta a gente achar Que a gente vai sair daqui Ouvindo hoje Esse estudo Ah, e que vai ser Tudo assim Que vão estar A nossa Botar uma aureolinha Na nossa cabeça Não é assim Que funciona É o trabalho De todo dia É o esforço De cada dia Volto a dizer E se conhecer Admitir realmente É realmente Eu tenho uma tendência Enorme Para me irritar Para perder Para ser intolerante Então vão aparecer Muitas circunstâncias Na nossa vida O trânsito Está aí Outro Pedestre Motorista Sabe o quanto está Conturbado Dirigir As pessoas estão Sem paciência Às vezes uma fechada Uma discussão Numa briga De trânsito Já causa morte Então a gente tem Muitas situações Muitos exemplos Cotidianos Para a gente observar Como a gente está agindo Se colocar realmente No lugar do outro Ser mais realmente Paciente Segundo a ideia Muito falsa De que não se pode Reformar a própria natureza O homem se julga Dispensado De fazer esforço Para se corrigir Dos defeitos Em que se compraz Voluntariamente Ou que para isso Exigiriam Muita perseverança Nem as pessoas Falam isso E justificam Ah eu sou assim A minha natureza É assim Isso é uma desculpa Da mais esfarrapada Possível Porque ninguém Nasceu assim As pessoas são assim Nós temos Essas inferioridades Mas nós podemos mudar Mas a gente não gosta Porque dá trabalho Então a gente prefere Se justificar Ah eu sou assim mesmo E quem convive comigo Vai ter que aceitar isso A gente ainda impõe isso Ainda As outras pessoas Enfim água lá abaixo Isso E não é assim Porque é claro Dá trabalho E a gente não quer A gente gosta Assim dos nossos defeitos A gente gosta Da nossa zona De conforto A gente gosta De ser daquela maneira Porque mudar Tem que ter esforço Tem que agitar É assim por exemplo Que o homem Inclinado a cólera Se desculpa Quase sempre Com o seu temperamento Em vez de se considerar Culpado Atribui a falta Ao seu organismo Acusando assim O espírito pacífico Mesmo num corpo Bilioso Ou seja Raivoso Será sempre pacífico Enquanto um espírito Violento Num corpo frágil Não será dócil Nesse caso A violência Apenas tomaria Outro caráter Não dispondo De um organismo Apropriado A sua manifestação A cólera Seria concentrada Enquanto no caso Contrário Seria expansiva O corpo Não dá Impulso de cólera A quem não os tem Como não dá Outros vícios Todas as virtudes E todos os vícios São inerentes Ao espírito Sem isso Onde estaria O mérito E a responsabilidade O homem Que é deformado Não pode Tornar-se direito Porque o espírito Nada tem com isso Mas pode modificar O que se relaciona Com o espírito Quando dispõe De uma vontade Firme A experiência Não vos prova Espíritas Até onde Pode ir O poder Da vontade Pelas transformações Verdadeiramente Miraculosas Que se operam Aos vossos olhos Dizei pois Que o homem Só permanece vicioso Porque o quer Mas que aquele Que deseja Corrigir-se Sempre o pode fazer De outra maneira A lei do progresso Não existiria Para o homem Então É muito claro A responsabilidade É nossa Não é o nosso corpo Não é a nossa Constituição física Que é responsável Não Nós estamos Num corpo Nós não somos Um corpo Nós somos um espírito Que está Habitando um corpo Que vai ser destruído Pelo processo Da morte E esse espírito Vai continuar E vai continuar Tendo esse trabalho Também na espiritualidade Não é só porque a gente morre Que a gente vira santinho Que a gente vira uma pessoa de bem Não Se a pessoa desencarnou Com raiva Sem perdoar Ela vai Continuar Com seu espírito Colérico Sem perdoar Porque ela não vai Estirpar do seu espírito Esses defeitos Né Diferente também Das virtudes Que quando a gente adquire A gente não perde Então Muitas vezes Quando a gente fala Ah, perdi a paciência A gente não tem nem paciência Porque quando a gente tem uma virtude A gente não perde Né Como eu já disse aqui A gente mal tem uma tolerânciazinha E acha que É a pessoa mais paciente do mundo Bom, pra gente terminar Eu trouxe aqui Aliás, o Vitor te devendo Não esqueci Tem que tirar uma checa Pra você Ó Oito presentes Que não custam nada Porque Né Motivo às vezes De muita A gente fica triste Às vezes Porque nessa época A gente quer Comprar Quer presentear A família toda Mas às vezes A gente não pode Nossa condição financeira Não está permitindo Mas esse aqui São oito exemplos De presentes Que a gente pode Oferecer ao nosso próximo Todos os dias Da nossa vida Ó Primeiro O presente Escutar Escute com paciência E carinho Sem interrupção Sem distração Sem planejar Sua resposta Apenas Escute Segundo O presente Afeição Seja generoso Com abraços Beijos Tapinhas nas costas E aperto de mãos Deixe essas pequenas ações Demonstrarem o amor Que você tem Pela família E por seus amigos Terceiro O presente Sorriso Junte alguns desenhos Compartilhe artigos E histórias Engraçadas Seu presente Será dizer Eu adoro rir com você Quarto O presente Bilhetinho Pode ser um simples bilhete De muito obrigada Por sua ajuda Ou um soneto Completo Um breve bilhete Escrito a mão Pode ser lembrado Pelo resto da vida E pode mesmo Mudar Uma vida Quinto O presente Elogio Um simples E sincero Você ficou muito bem De vermelho Você fez um super trabalho Ou que comida Maravilhosa Fará o dia de alguém Ficar muito melhor Sexto O presente Favor Todo dia Faça algo Amável Ajude o seu próximo Sem esperar Nada em troca Além do prazer De ter feito Algo de bom E aqui a gente Mexe Porque a gente Sempre faz as coisas Às vezes esperando Alguma coisa E troca Então aqui não É sem esperar Nada em troca Sétimo O presente Solidão Tem momentos Em que nós Não queremos Nada mais Do que ficar Sozinhos Seja sensível A esses momentos E dê o presente Da solidão Ao outro Ou do silêncio Também Como a gente Falou aqui Às vezes o outro Quer só falar Quer desabafar Chega às vezes Um dia estressado Por alguma situação E quer só alguém Que pra escute Quer que ele fique Não quer que você opine Mas quer ficar Naquela solidão Onde ele vai pensar Onde vai digerir Aquilo tudo ali Como eu disse Até no domingo A gente faz A nossa digestão Material E a gente Precisa também Respeitar o processo Do outro E o nosso Também na digestão Emocional Porque nós passamos Por situações Que às vezes Ferem a nossa maneira De pensar E que a gente Precisa desse tempo Dessa reflexão Pra gente Administrar tudo aquilo ali E o oitavo E o último O presente Disposição A maneira mais fácil De sentir-se bem É colocar-se À disposição De alguém E isso Não é difícil De ser feito A gente pode fazer isso aqui Se colocar À disposição É oferecer Às vezes O que mais A gente tem de precioso Na nossa vida Que é o tempo A gente pode oferecer A gente pode dispor Do nosso tempo Pra uma conversa amiga Pra um telefonema Pra um bate-papo Dispor realmente Do nosso tempo Em favor Do outro Pra ser útil Pra ajudar Pra escutar Então são tantos presentes Que a gente tem Às nossas mãos aqui O tempo todo Isso aqui Vale Pra todos os dias Pra todas as nossas relações E que a gente possa Refletir sobre tudo isso aí E ser Nos oferecer Como presente De Natal E oferecer Os que convivem com a gente Um pouquinho De tolerância De amor Que as coisas vão ficar Muito melhores Boa noite a todos E muito obrigada